Batemos 299 mil inscritos, faltam só mil cabeças, por favor, nos ajudem a perseguir a meta de 300 mil inscritos, que assim que batermos, teremos dois quadros novos aqui no canal. Um com o Lucas Carrano, chamado Documento Queixo, e o outro, eu, Luiz Coutinho, do canal Encarada, e o Laerte Viana, ex-superlutas, entrevistando, fazendo uma sabatina com grandes personalidades do MMA. Ah, no final dessa resenha eu vou botar o teaser, pra vocês entenderem como funcionam esses dois quadros, ficou bem engraçado, bem divertido, e vocês clicam aqui no final. Mas o principal é, nos ajudem a chegar a 300 mil inscritos. Se você não é inscrito no canal, vai nessa, se você é inscrito, pega a conta da sua mãe, da sua irmã, da sua tia, da sua esposa, e se inscreve também, pra gente poder botar esses quadros novos no canal. Beleza? Grande abraço e vamos pra resenha. O público brasileiro continua muito preocupado com o Charles Dubronx, porque ele parece menos motivado, menos confiante nas últimas entrevistas que tem dado. Aquele cara que parecia invencível e exalava confiança, quando batia no peito e dizia com orgulho que o campeão tem nome, tá com uma fala um pouco mais mansa, mais ponderada. E vocês sabem o que isso quer dizer, né? Absolutamente nada. Nada. Se confiança em entrevista vencer esse luto, ele não teria perdido, por exemplo, pro Islam Mahashev. De repente, agora, um pouco mais tímido, mais low profile, o cara tem a melhor atuação da carreira. Vai saber. Em entrevista ao site AG Fight, Charles deu braço a torcer ao próximo adversário, o BNU Dariush, como poucas vezes vimos antes. Abre aspas. O BNU é um cara que merece todo o respeito do mundo. É um cara gigante. Um cara que tem trocação boa, wrestling bom e jiu-jitsu bom. Como falei, merece todo o respeito. É um cara muito calculista. O Rafael Cordeiro é gigantesco. Deve estar montando uma estratégia gigantesca pra ele. Ele sabe da oportunidade de me vencer, assim como eu sei da oportunidade de vencê-lo. O que eu tô achando muito curioso, diferente, é que do outro lado da moeda, o menino Benny, que não é o Naldo, tá mais saidinho do que nunca. Ele que sempre foi de fala mansa, avesso a polêmicas e trash talk fraco. Essa é a verdade no jogo da tensão, e até por isso demorou bastante pra receber certas oportunidades, subiu o tom nas últimas semanas. Olha só o que foi dito ao site MMA Junkie, abre aspas. Meu foco pra essa luta está em ser perfeito. Pessoalmente vejo domínio total. Quero que as pessoas se lembrem de quem eu sou porque minha última luta foi apertada. Essa luta será domínio total, e não há nada que ele possa fazer pra parar isso. Bom, domínio total no meu dicionário é sinônimo de facilidade. Não tem como você dominar alguém de cabo a rabo, passando perrengue e encontrando enormes dificuldades, certo? Então isso quer dizer que Dariush tá literalmente dizendo que Charles Dubronque será um desafio fácil no dia 10 de junho. Pra ser justo, nessa entrevista ele incluiu um ligeiro porém. Porque o sangue ferve num momento em que o adversário parte pra cima e propõe trocação franca. E Dariush tem um pouco de medo de se sentir compelido a abraçar o caos e aceitar o concurso de Marchesa. A mesma coisa na luta agarrada. Ele acha que pode surpreender o maior finalizador da história do UFC. Então se houver a proposta, ele gostaria de se testar no setor. Pra deixar bem claro, esse papo de domínio total seria se ele conseguisse evitar essas armadilhas. Se manter atento ao plano e executar o que tem de melhor. Aí sim, em sua cabeça, seria domínio total. Em primeiro lugar, é muito mais fácil dito do que feito. Vocês conhecem a fábula do sapo e do escorpião? Pois é, pode ser o caso do Benny não conseguir driblar a própria natureza, os instintos. O Dariush já teve em vários concursos de Marchesa. E tanto na porradaria franca, quanto na embolada no chão, somar e Charles Dubronque, em ambos os cenários. Mas vamos imaginar aqui que Dariush seja extremamente conservador, faça o que tem que ser feito e fuja das armadilhas como fez na luta contra o Matheus e o Ganrot. Aí, de fato, as chances aumentam. Porque o Charles dá sim brechas pra contra-golpeadores competentes. Ainda mais porque o brasileiro só marcha pra frente e torna as coisas assim um pouco mais previsíveis. Mas, de novo, é mais fácil dito do que feito. Porque ali na hora H, com o Charles te sufocando, se o seu espírito é de guerra, você vai ficar contente em só andar pra trás e evadir pros lados? Ainda mais porque o ex-campeão dos leves tem envergadura superior, 5, 6 centímetros, e não teme nem um pouco ser quedado. Aliás, eu acho que o Dariush vai por esse caminho. Tentar parar o ímpeto agressivo do brasileiro com quedas pontuais. A partir daí, amarra, tenta manter a posição, bate um pouco por cima, sem se expor muito. Esse plano pode, sim, funcionar, mas traz consigo, obviamente, uma pá de riscos. Tem guilhotina, triângulo de mão prontos pra qualquer erro de cálculo, guarda ativa dando bote a todo momento. Sinceramente, vejo o Dariush ganhando essa luta apenas de duas formas. Evadindo pros lados, andando pra trás, evitando a luta em pé, e botando pra baixo de vez em quando, amarrando no chão, ou nocaute num tiroteio federal que pode ir pra qualquer um dos lados. Agora, se ele já avisou em entrevista que não pretende fazer isso, só resta, então, o plano mais frio, esse primeiro plano. Portanto, se Dariush conseguir impor seu jogo, sua vontade, há uma chance relevante da luta co-principal do UFC 289 ser das mais monótonas. Com tudo isso dito, não vou voltar atrás na minha previsão inicial, porque o Charles não tava cheio de energia em duas ou três entrevistas. Pra mim, o brasileiro é mais letal em pé e no chão, mais experiente em luta grande, mais comprido e, portanto, favorito. Pouca coisa, mas na proporção de 55 a 45. Luta muito dura, mas vencível. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham desse momento em que o Charles está um pouco mais murcho e o Dariush se enche de confiança? Isso vai ser refletido lá dentro do octógono ou não? É só bobagem pra luta. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Nos ajude a chegar à marca de 300 mil inscritos, por favor. Estamos chegando a 299 mil, faltam só mil pessoas. Se você quiser entender o que vai rolar de novo aqui no canal quando batermos essa marca, é só clicar no vídeo aqui do lado. E embaixo aqui tem a resenha de ontem, em que eu falei sobre John Jones vs. Sergei Pavlovich, luta que tá amadurecendo porque a negociação com o Miotic tá melando. Quer entender como eles se encaixam mais ou menos? Clica aqui embaixo e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.